E nosso convidado de hoje é Gustavo Kirten, maravilhoso embaixador da Genial Investimentos. Tudo bem, Gougar? É, tudo ótimo de saúde, agradecendo bastante pela, até agora, a família toda preservada, todos super bem, nenhum contágio ainda, o que nos deixa bastante grato, né? E, ao mesmo tempo, é difícil falar que, ah, tá tudo ótimo, sabendo das coisas que estão acontecendo, e as pessoas, principalmente, a dificuldade real que existe hoje em todas as partes. Eu confesso, Denise, que é impossível de tentar imaginar, né? Existem realidades hoje, Brasil afora, que estão seguramente num limite extremo. Se aqui, em Florianópolis, a gente já percebe essa mesma potência e dificuldade imensa só nos atendimentos dos educandos, através do Instituto, através do dia-a-dia também, olhando com um pouco mais de, também, o tempo, né, que de alguma forma favorece agora, e a gente percebe as pessoas numa angústia, além de tudo isso, ainda com as dúvidas na cabeça, para onde será que, e como vai seguir. Então, acho que isso traz, na mesma equação, a apreensão e esse, acho que esse sofrimento compartilhado, novamente, digo, apesar de que a nossa realidade é muito mais confortável, é muito mais fácil de lidar com a pandemia, tendo os privilégios e a vida muito mais organizada, financeiramente também, em todos os quesitos, espaço, até mesmo Florianópolis, às vezes, dá uma condição de respiro um pouco mais tranquilo, e sempre com um cuidado absoluto, com atenção, com foco, por isso acho a pertinência também da nossa conversa, para a gente entrar nesses assuntos, né, um deles principais é a disciplina, é isso que nós precisamos, de alguma forma, amadurecer no nosso país, é por isso que a conta está tão cara e nos deixa derrapando no mesmo local, e até indo para trás em diversas situações, e pela carência e pelo histórico, e de fato é isso que nós temos que desenvolver, enquanto essa realidade existir, olhar mais para o lado, tentar auxiliar um ao outro, ver quem está sofrendo ainda mais, e dar um braço aqui a colar, para ter essa ideia aí, só aqui dentro do IGK, são mais de 100, praticamente 200 famílias, que ao longo de toda a pandemia, a gente tem que levar comida com frequência lá, e cada vez fica mais difícil de conseguir deixar essa equação, nessa sistemática redonda, porque vai faltando, a gente vai pedindo também para todo mundo, mas aí de 15 em 15 dias, começa a ser de 20, de 30, e a gente vê o aperto, o estrangulamento que nós sofremos agora, tanto na parte real, quanto no motivacional, na esperança, de novo, mais uma chumbada nessa, mais um, sei lá, o que vem pela frente, o fundo do poço, então nesse momento, é fundamental continuar com a crença, com a fibra, a vontade, a garra de precisar fazer, porque não tem outra realidade, é essa que nos cabe, a lamentação em alguns momentos, ela pode dar uma aliviada, mas não costuma resolver o problema, e o que de fato traz solução, é erguer as mangas, encontrar algo diferente, reinventar, é buscar apoio também, na medida certa, estar bem ancorado com pessoas legais, equipes boas, e eu acho que isso sempre é valioso, quando me chamaram para conversar aqui, seguramente todos esses temas foram os que levaram a gente a ter o êxito lá de trás, eu até abro o jogo aqui para ti, que eu fiz um vídeo ontem falando ainda todo animado, que é assim, que tudo que a gente precisa na carreira, para conquistar os troféus, que nesse mesmo ambiente aqui do acervo, mas eu, depois de pronto, eu fiquei pensando, poxa, mas também não dá para tanto ânimo, assim, nessa hora, então a medida certa que a gente tem que encontrar, para cada ponto de bom senso, mas de incentivo sim, de perseverança, de querer fazer, sabendo que a realidade é dura, é isso, é isso, quando a gente botou a mala nas costas também e foi lá para a Europa, eu fui assim, pô, Larri, vamos embora, eu nem tinha ideia que era dez vezes mais difícil do que eu podia imaginar, e também na minha cabeça, como eu falei no videozinho antes, não tinha ainda condições de acreditar nos troféus que vieram parar aqui, é isso que é um pouco o ser humano e a sua capacidade, quando está difícil, a gente acha que já é demais, mas às vezes ainda aperta, e nós encontramos sim soluções, é claro, ninguém queria passar por isso, não queremos adiar, e pelo contrário, temos que acelerar para vencer essa batalha, e sair desse processo, mas ao mesmo tempo, a confiança que sim, nós vamos conseguir, que precisamos fazer, que temos que enfrentar, algo que de alguma forma, precisava também estar nas nossas vidas, um processo de evolução para todos nós. Isso, queria só então, para deixar claro aqui, para quem não conhece, o IGK que o Guga falou, é um estudo do Guga Kirtem, que é tocado mais de pertinho, pela Dona Alícia, ela está bem? Está tudo já, é com a Dona Alícia? Está, a mãe até já foi vacinada agora, já fez a segunda vacina. Ah, que maravilha, Dona Alícia é a maravilhosa mãe do Gustavo Kirtem, ela que toca de perto, mas claro, tem o Rafa e o Guga, todo mundo também ali acompanhando. Guga, eu só queria contar aqui um bastidor da nossa conversa, que é o seguinte, para quem não sabe, para quem está nos assistindo, o Guga é embaixador aqui da Genial, companheiro nosso, então pintou a ideia, poxa, nesse momento está tão complicado, está tão pesado para tanta gente, vamos trazer o Guga aqui, para nos dar esse ânimo, para nos dar essa injeção de ânimo, de alto astral, também tudo na medida, nos dar aquela força, para a gente poder superar esse momento, vamos trazer ele para conversar aqui, com os funcionários da Genial Investimentos, com os colaboradores, vamos, estava tudo certo, depois ficamos pensando assim, poxa, mas seria tão legal, se a gente pudesse abrir essa mensagem do Guga, para todo mundo, para todos os nossos clientes, para todos os nossos amigos, seguidores das redes, porque é uma mensagem, Guga, que claro, nós aqui na Genial, somos privilegiados de ter, a sua presença, mesmo que virtual, assim, né, mas o seu carinho perto da gente, é maravilhoso ter, mas a gente quer também distribuir, quer que as outras pessoas tenham contato, com essa pegada sua, e eu entendo a sua sutileza, e aquela delicadeza, para a gente achar o nível certo, da motivação e do ânimo, para a gente achar a medida certa, então eu queria começar perguntando o seguinte, como você falou, e como todos nós sabemos, é um momento difícil para todo mundo, todo mundo conhece alguém que teve Covid, ou alguém que faleceu de Covid, então, está complicado, está um momento difícil para todo mundo, eu queria que você fizesse um paralelo, como também você enfrentou as suas dificuldades, porque a gente vê o Guga campeão, o Guga alto astral, o Guga sempre rindo, a gente acha que está sempre tudo uma maravilha, o menino nasceu campeão, aí que maravilha, e não é, né Guga, pô, você sabe mais de todo mundo, que não é assim, então eu queria que você fizesse um paralelo, como é que enfrentar as dificuldades, para você poder dar um alívio, um respiro aqui para a gente, se inspirar em você. Primeiro, eu vejo que o formato, o jeito que nós levamos para lidar com o desafio, que era imenso, de ser tenista profissional na época, sem pensar em número um, mas me consagrar um tenista entre os 50 do mundo, ele já era muito complicado, muito assustador até, em determinados momentos. Então, para mim, foi sempre uma questão de que, poxa, mas como é que, será que se faz isso? É muito complicado? Não vou conseguir? Era uma realidade que ainda precisava me convencer de que dava para fazer. Eu vejo que é similar um pouco do que a gente convive, que de vez em quando vem a pergunta, poxa, mas quando que nós vamos sair dessa? Como que nós vamos sair dessa também? Qual é a solução? E ali, a própria crença, a convicção, o perceber, assim, que vai dar certo, isso é amedrontador. E faz a gente recuar muitas vezes, ou até mesmo se esquivar, das principais batalhas e dos processos de aprimoramento. Então, o caminho que nós tínhamos para seguir, e, obviamente, a comparação é feita pela sintonia, pela sensação, pelos processos, assim, de enfrentar, de superar, mas a medida, que é uma, é o esporte, e o meu crescimento como atleta, e a outra que a gente está falando de vida, de saúde, elas são completamente diferentes. Então, aí, eu acho que o peso ainda torna-se mais desço. Poxa, tudo já é meio que complicado, é, é, me dá receio e, e amedrontador. Eu preciso tornar isso mais leve. É o meu dever, pelo menos, e a nossa construção ali com o Larri, foi, de fato, encontrar, às vezes, risada em dia, pô, temeroso. Novamente, eu falo, é bom ficar bem claro, né, e isso, porque é uma distância incomparável do, eu estou falando do jogo ali, é impossível eu, na vida, eu ter esses dias de felicidade, tem hora que eu vou ter que chorar, e a gente teve que chorar junto, é, antes mesmo de começar essa caminhada, quando foi a maior perda das nossas vidas lá com o pai, muito cedo. Então, também faz parte da nossa vida, essas tristezas que nos acompanham. Quanto de onde você tinha, Guga, quando seu pai faleceu? Eu estava com oito ainda, oito anos, por um lado, é, poxa, muitíssimo jovem, uma criança, cara, que coisa, catástrofe, e por outro lado, esse peso todo, e a consciência de medir essas consequências, ela era muito rasa, sobrava para a mãe, de entender tudo isso, de alguma forma, ela precisava suprir nas nossas vidas. Dessa maneira, eu vejo que, a vida, como todos, ela foi me trazendo diversos, desafios, perdas irreparáveis, complicações, dificuldades, barreiras, derrotas, e ao mesmo tempo, eu fui vendo que tinha, eu tinha que, pelo menos, entender o que eu já consegui caminhar, o que eu já alcancei, para me sustentar por ali, e me ancorar também nas pessoas, para me dar força, e seguir em frente. Aquela grande mensagem da mãe, nesse dia aí, de oito, com oito anos de idade, foi assim, abraçou nós três ali no, no quarto, dormiu todos, os três filhos juntos, e nós vamos seguir em frente. é difícil ter dia mais triste do que esse, provável que tenham iguais, mas, esse é o limite que a gente chega da vida, e é o que muita gente está sofrendo, hoje, tem como, passar uma borracha assim, apagar, e ok, claro que não, mas, precisa também, e é importante, a gente se reerguer, para continuar, a própria história, os próximos passos, os movimentos, e assim foi, que nós chegamos a um triunfo, mas passando, dá para dizer, que nós passamos, todas as etapas possíveis, do tênis e da vida também, a gente teve, esse episódio marcante, a gente convivia, via diariamente, com um irmão deficiente, que nos dava uma sensação, de super poder, pelo fato de caminhar, de andar, e ao mesmo tempo, uma prestatividade, imensa, de estar ao lado dele, o tempo todo, e auxiliar, e se sentir, imensamente feliz, por um simples gesto, e depois, e falta dinheiro daqui, e vai para uma passagem lá, e não dá para o Larri, e no momento, com 18 anos, poxa, não vou conseguir mais, os tênis são muito bons, porque eu acho que, que é, a definição, assim, do tênis profissional, e todos esses desafios, foram aparecendo, eles eram, de partes diferentes, desse meu projeto de vida, uns eram com o Guga, outros com o Gustavo, outros com o atleta, e eu tinha também, as minhas, peças extraordinárias, que é Larri, mãe, Rafa, Gui, a Oma, que eu me apoiava neles, e trazia, essa energia, essa força, para seguir, uma vontade imensa, que era, própria, já, absoluta, minha, depois dos 16, 18 anos, uma luz do meu, do pai, né, inicialmente, já trazendo esse holofote, para dentro das nossas vidas, e depois, todo mundo foi compartilhando, então, aquele, aquele grande projeto, o sonho, ele, de repente, assim, com o andar da carruagem, ele não tinha mais forma de ser parado, aquilo estava já, tão pulsante, e as, as catapultas, eram, eram, dolorosas, doídas, sofridas, mas, ao mesmo tempo, a gente, conseguia, fôlego, para sobreviver, aquele, aquele passo, que, vão dando, também, confiança, convicção, em um certo estágio, assim, uma certeza plena, de que aquilo vai acontecer, precisa acontecer, o merecimento, o empenho, essa luta, uma batalha, constante, e o Lahiri, me ensinou, a ser incansável, falar, quando estiver cansado, fala para ti mesmo, eu estou um pouco cansado, isso vai te ajudar, e ajuda, e ajuda, a gente, a gente consegue, com esse cérebro, que, que nos guia, para todos os tipos, de, de soluções, e confusões, a gente consegue, lidando bem com ele, a fazer, ações extraordinárias, né, e isso, eu olho para o lado, novamente, eu vejo, poxa, bacana, isso tudo, a nossa carreira, todo mundo acompanhou, mas, é fácil de, de observar a minha mãe, e ver, peraí, eu estou engatinhando, ela deu três voltas no planeta, já, para lidar com, com tudo isso, que apareceu na vida, e criar os três filhos, com, o guia deficiente, praticamente, sozinha ali, e o pai saindo da nossa vida, de um dia para o outro, poxa, eu, eu, eu preciso, ainda, mover montanhas, para chegar perto desse esforço, desse nível de capacidade, então, é interessante, porque, no atleta, a gente direciona isso, e focaliza para, um assunto, muito específico, e, no caso do tenista, é engraçado, porque, a principal virtude, o Agassi já falou, é resolver o problema, então, nos ajuda também, para a vida, é o tenista acostumado, apareceu um pimpino aqui, opa, deixei lá, rapidinho resolver, e em tempo real, aí o cara traz outra situação, essa é a nossa, tarefa diária, e na vida, ela é, ela é proporcionalmente, diferente, mas, com os mesmos assuntos, dias bons, dias médios, ruins, inesperados, pô, nós estamos há um ano, vivendo algo inesperado, algo que, ninguém, no último pesadelo, lá, não sentia, essa, essa, a vinda, de um, de um vírus, assim, mundial, e, quando chegou, a gente achava também, que tudo ia ser um pouco mais, quem sabe, mais rápido, durante, durante uns três, seis meses, a gente resolve, segue em frente, e não, e agora, eu vejo que é um momento, novamente, de reenergizar, de sim, manter, viva essa, essa força de, de encarar, porque, vem de novo dúvidas, começam vacinas, quais vão ser os resultados, e, e, novas cepas, e, e, pessoas continuam morrendo, e, os números aumentam, e, os limites, que já existem, eles se, se estendem ainda mais, só que, é, eu volto, sim, atenção ao, a esse foco central, da, da disciplina, né, do cuidado, mais atento, a nossa tarefa, o nosso dever de casa, o que, que eu posso fazer hoje, para dar uma melhor condição, para um ambiente mais próximo, e, consequentemente, isso, ele vai desencadeando, num efeito de escala, bairro, município, estadual, e, nacional, e mundo afora, e, e isso, eu vejo que é o desafio do ser humano, porque, pô, a gente sempre está nessa complexidade, pô, mas o mundo, se for melhor, pera, cadê aquele mundo melhor, mas, e o que que eu faço, é tão longe, quando é que eu começo, e, talvez, nunca comece, o que que eu posso fazer agora, então, para ter uma, um pouco de, é, de contribuição, para, de coisas mais, simplórias, que são fundamentais, próximos, do, do meu, dia a dia, do cotidiano, de quem está, ao meu redor, mas que isso se transforme, em algo, prolífero, ao longo da cadeia, e essa, daí vai na, na própria confiança, e na crença, ao ser humano, né, porque, às vezes, a gente se questiona, poxa, mas, ah, o que que, para que que eu vou fazer, se o cara ali, ah, pô, a turma está aí na festa, então, como é que eu vou, será que eu faço, mas, o que que vai adiantar, se eu, é tão pequenininha, a minha, a minha marolinha, e essa confiança, que a gente criou, é claro, que no núcleo muito menor, mas, pô, eu sabia, que se precisasse jogar na frente do trem, o Larry vinha e se jogava, por mim, então, na hora que ele pedia, assim, Guga, vamos lá, cara, é duas horas e meia, pô, Larry, acabamos de chegar de viagem, pegamos 13 horas de avião aqui, no Brasil ainda seriam madrugada, vamos lá, duas horas e meia, chorava, reclamava, mas fazia, porque ele era o cara que sabia, aquela condição, a gente ia fazendo acordos constantes, para um, para um pacto, já inicial, que o pai fez com ele, de que nós vamos fazer algo surpreendente, nós vamos fazer algo extraordinário, a gente está aqui para fazer um acontecimento incrível, e quando a gente selou esse pacto, diariamente, nós precisávamos também unir as convicções da mãe, do Rafa, nesse pequeno núcleo aí, e o Gui, que também fazia sua parte, que o Iaoma, Larry, de que, cara, essa é a corrente que vai para frente, não importa o que precisar, Rafa, ok, estou chegando, estou indo, o que for, a Iaoma para puxar a orelha, aquela era boa, o Larry já sabia, quando eu estava querendo ficar um pouco folgado, fica lá na tua avó, uma semaninha, tem coisa, porque ela te põe nos trilhos, tudo pianinho, ganhou o Roland Garros agora, está se achando melhor do mundo, vai lá ver a dona Olga, já voltava, toda uma radinha, mas assim, é importante também, se possível, conseguir sorrir, se possível, olhar com otimismo, e quando possível, às vezes, buscar as soluções, e ver novamente as cores, a beleza da vida, porque é de fato, bela no final, é a que nós temos, a vida oportunidade de aqui, sentir, perceber, se emocionar, então isso, quando pende muito para o lado da dor, das complicações, do sofrimento, ele tende a ser, a calamidade, tende a nos esmagar demais, é algo que, acho que o ser humano, costuma, a lidar com isso, desde que existe, e sempre, é, tenta deixar um pouco, a parte, né, do, e vai mais para as coisas, de, superficiais, e nessas horas, é, é impossível ficar no superficial, a gente, obrigatoriamente, tem que lidar com a densidade da vida, e se entrelaçar mais, e um depender do outro, e é um processo de aprendizado, que, de fato, marcará gerações, né, é um episódio, que vão, vai se falar a respeito, durante séculos e séculos, e, e a gente, em algum momento, e precisa, se mobilizar, melhor, isso é, é algo, que, que é bastante visível, precisa colaborar mais, entre todos, aqui no nosso país, para também, é, ter mais efetividade, nos, nos acontecimentos, nas, nas causas, consequências, e minimizar esse impacto, que, já extrapolou, é, muito, além da conta, até num, num parâmetro internacional, então, isso também pesa mais, isso nos cobre, nos taxa, assim, poxa, cara, mas de novo, aqui conosco, a gente, toda vez, a bola mais pesada, vem nas minhas costas, caramba, e aí, é, ainda assim, é, é ruim, é desagradável, é, confesso também, que não chega a ser surpreendente, né, nós, quando estamos também, bem, tranquilos, a gente costuma ser mil maravilhas, como eu falei, e esquece, o beabá, da ordem, do processo, para organizar, porque uma hora, vem a dificuldade, ela vai aparecer, a gente venceu lá, a primeira vez, poxa, eles queriam, porque queriam, que nós voltassemos para casa, e, ah, beleza, carro alegórico, vamos passear, vamos comemorar, é o primeiro título da minha carreira, se for a festa maior do mundo, ah, mas não vai ter mais nada mais do que aquilo, então, nessa, acho que nesse enredo, né, como nação, o povo, o brasileiro, a gente tem que, amadurecer nessa, nessa disciplina, no cuidado, na atenção, em ter mais responsabilidade, nas nossas tarefas, assim, diárias, do cotidiano, para que a resposta, e as consequências, elas sejam, elas sempre são, cinco a dez vezes, para o mais ou para o menos, aí, quando vem a alegria, é claro, toda a nossa euforia, ela transborda, ela aparece, mas quando vem a tristeza, também, a gente vai, muito no fundo do poço, e, e fica nesse lamaçal, se enroscando aí, por muito tempo, é, acredito que, que isso, está sendo o tempero, mais, mais custoso, para a gente, digerir, atualmente, falar, poxa, chega, vamos lá, vamos, vamos acertar, pô, vamos, vamos caminhar para frente, eu quero ver a luz, eu preciso ver, e, e sei também, que, todo esse enredo, faz parte, assim, do nosso stories, foi, eu for olhar, durante muito tempo, a gente vem, no próprio esporte, tem os exemplos, tipo, quando é que vai vir, aí, o próximo, é, Guga, e depois, quando é que nós vamos organizar, isso, tudo é, que requer, esse cuidado, organização, a disciplina, nos custa muito mais, nós, então, agora, a gente, vai ter que se superar, nessa força, na fé, na esperança, na vontade, que costuma ser um papel também diferencial do nosso povo, no final, é na raça que a gente vence, situações, surpreendentes, e foi, bastante do nosso caminho, não tinha um processo desenhado, não tinha uma montagem definida, foi na garra, e do jeito que, que dava para fazer, e assim, a gente, a gente decidiu que, que ia, que ia dar jeito, que ia encontrar, a solução, nessa coisa maluca, que falou, vou lá, mas, onde é que nós estamos, o que que está fazendo, onde é que nós estamos, não sei, cara, não tinha a mínima ideia, e ele apontando lá, mas, na nossa, no, no, no íntimo lá, tanto o coração, quanto a prática do racional, foi levando a essa condição, de que, ok, eu, eu não, não sei o que é, mas entendi, o que eu preciso fazer, isso vai trazer minha recompensa, isso vai trazer meu resultado, sem a expectativa, de que é para hoje, é para amanhã, a gente não sabe, para que semana vem, para qual mês, para qual ano, mas o que que é o hoje, o que que é o meu caminho, qual é a minha, a minha intenção, e o, o meu melhor hoje, possível para eu contribuir, para que seja amanhã, um milagre aconteça, e, e, e comece a mudar, a figura, perfeito, é, é nessa, a sintonia, que eu vejo, que é dentro da capacidade, que eu tenho hoje, de realização, de fazer, de buscar, e o que vem pela frente, que ele vai acontecer, 2022, vai chegar, com, sem o corona, para um lado, para o outro, essas respostas, se eu fizer o melhor possível, vai ter menos impacto, e se eu, deixar para amanhã, eu, eu vou pagar o preço mais caro, então, isso fica claro também, e foi uma parte, bem importante, do nosso projeto, que é naquela decisão, 17, 18, até os 20 anos, depois acelerou tudo, com o Roland Garros, mas 17, 18, 19, que é, eu vou me transformar, num profissional, caramba, do dia para a noite, eu, eu era o quarto, quinto do mundo, de repente, eu olho o ranking lá, é o Sampres, é o Becker, eu sou humil, e não sei quanto, pô, isso aqui não, tá louco, me tira daqui, deixa eu correr, é muito difícil, é impossível, tudo isso vem na nossa cabeça, e começa a perder partidas, e achar que, não, não é para mim, para lá, deixa eu sair, deixa eu pegar meu banquinho, deixa eu ir embora, e, e ao mesmo tempo, eu tenho que, encontrar uma, uma maneira, que pelo menos, eu, eu sinta que, aquele orgulho, né, do dever cumprido, hoje foi um dia bom, hoje eu fiz, tudo, que era possível, que, que deu, para, para realizar, no máximo do meu esforço, sempre, sempre, pessoal, sempre, dá para fazer um pouquinho mais, isso aprendi, sempre, sempre, a gente acha que não, mas sempre dá, no amanhã, pode ainda esticar um pouquinho mais, então, ali, começa a vir a conquista, é nesse ponto, que vem a grande, a grande virada, ela acontece assim, no dia que, ninguém, nem, nem, repara, nem percebe, e a prática, traz já, o troféu, e claro, o desenho do troféu, ele vai surgindo, com um dia, semana, meses, ano, vários, e aí, talvez, décadas, né, de esforço, para chegar naquela, tão recompensa, tamanho, qual a pessoa decide, e hoje, é o momento, que a batalha, é gigantesca, é uma, para a minha geração, possivelmente, é a maior de todas, que nós já vivemos, o que precisamos fazer, justamente, é, é, é buscar esse esforço máximo, né, é tentar, na minha, é, é, forma, e, e jeito de ajudar, buscar o meu papel, e executar, executar, é tão, eu vejo assim, que também, é tão complexo, que, pô, mas, papel do dia a dia, acordar de manhã, fazer isso, fazer assado, me cuidar assim, com máscara, são coisas, parece que não tem muito efeito, mas, é ali, que, que a, né, que o, que o jogo é decidido, é ali, que passa para 5, de 5 para 50, e depois, ninguém mais pega, e nós vemos, às vezes, como agora aconteceu, há pouco, o surf, lá na Austrália, e, poxa, a gente fica abismado, as pessoas andando, convivendo, sem máscara, parece que, numa situação comum, parece que é outro planeta, não é possível, e aqui, a gente convivendo, com a dor, mais agravante, e que, que, mundialmente, aí, nas escalas, né, os, os países podem sentir, mas, de novo, assim, o cenário todo, era torto, para, 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 conquistar isso aqui, tudo era o contrário, então, ah, mas isso é motivo de desespero, de, de ficar, ah, quero, vamos trabalhar, vamos melhorar, vamos aprender, ah, porque isso, porque está errado, cara, vamos, vamos agora fazer melhor, então, amanhã, que, que eu consiga, fazer minha partezinha, incentivar o meu vizinho, e por aí vamos, né, porque, eu volto a dizer, é, muito tempo é dessa forma, aqui, no nosso país, nós precisamos ter, uma vontade maior, do que, na, talvez, metade do planeta, em outra metade do planeta, pelo menos, aqui, a garra tem que ser mais forte, e quando vem, esses desafios brutais, porque eu, eu falando, do esportista, novamente, é algo, é, extremamente complexo, difícil, eu, até hoje, fico meio, pasmo, pensando, cara, número um do mundo, como é que a gente chegou lá, olha isso aqui, olha que loucura, não é, não é convincente, assim, uma lógica natural das coisas, mas, mas foi, foi feito, aconteceu, então, essa, esse tipo de, de capacidade, de formas, de, de solucionar, ele pertence a todos nós, sabe, não está exclusivo, para aquele cara, que está isolado, numa quadra de tênis, ou porque é um, ah, o gênio da lâmpada, nasceu, o Nadal, o Federer, virado para a lua, é muita vontade, de querer fazer, e muito tempo de dedicação, extremo, extremo, no extremo, para chegar, a atuações, para chegar, a soluções, que são aparentemente, impossíveis, a gente vê esses caras, hoje em dia mesmo, e fala, não é possível, que esse cara faça, mas é, mas está ali, por isso, acho que nessa hora, o esporte, pode ser um abre alas, continua sendo, essa esperança, de falar, e de perceber, que existe, o ser humano, tem, um brilho diferente, e uma, a forma, extraordinária, de resolver as questões, mas precisa, se motivar a isso, e o que eu vejo, é justamente, nesse ponto, onde está, a nossa motivação, versus, a confusão, que acontece, do dia a dia, como eu consigo, puxar minha régua para cima, para tudo bem, tem até que esquecer, um pouco, dessa, da desordem, da bagunça, porque, pô, eu, a minha parte, eu vou garantir, se eu entrar ainda, já está difícil, se eu entro ainda, nesse redimuninho, eu começo a ficar também, isolado e parado, e contribuindo, num lado oposto, e estou falando demais, né Denise, vou até tomar uma aguinha, para dar um respiro aí, pelo amor de Deus, normalmente é assim, eu vou me empolgando, e vou falando demais, ah, mas a gente está aqui, para te ouvir, agora Guga, é sempre legal, quando a gente se encontra, quando eu, quando eu converso contigo, porque, é sempre uma injeção de amor, eu estou vendo aqui, as mensagens, que estão aparecendo, tem mensagens das mais, bem tudo amorosa, mas tem mensagens do tipo, meu filho se chama Guga, em sua, se chama Gustavo, em sua homenagem, e teve um menininho, que colocou assim, eu tenho nove anos, eu te adoro, imagina, o menino não estava nem nos planos, dos pais dele, quando você foi campeão, e o menino te adora, então é sempre muito bom, ouvir você falar do Rafa, que é seu irmão, do Guia, seu irmão, da sua mãe, é sempre muito bom, agora é o seguinte, você, eu queria, que como eu falei aqui, no começo da nossa conversa, essa conversa está aberta, aqui no Instagram, para todo mundo, que quiser acompanhar, que for fã do Google, quiser acompanhar, claro, mas também, é dedicada, aos nossos colaboradores, aqui da Genial, aos nossos colegas, aqui da casa, e nesse momento, a gente está, bem, hoje, eu excepcionalmente, estou aqui, no escritório, algumas poucas pessoas, mas a gente, muitos brasileiros, trabalhando de home office, cada um isolado, a gente separado das famílias, que moram em cidades diferentes, no meu caso, minha família está em Minas, a gente separado dos amigos, e você é um cara, sempre muito agregador, quando você fala de vitória, você nunca fala assim, eu ganhei, ou eu venci, eu sou isso, é sempre, é sempre a frase, vem com o Larri, minha mãe, minha avó, meu pai, todo mundo, você é uma equipe, você, então eu queria que você, nos inspirasse um pouco, falasse um pouquinho sobre isso, como é que nesse momento, que a gente é obrigado, a ficar isolado das pessoas, e a gente pode, e deve, e precisa, dessa proximidade, desse carinho, desse trabalho de equipe, como é que a gente faz isso? É aprendendo, e testando, Denise, tudo que foi desenvolvido aí na nossa carreira, sim, e eu extraí a força, às vezes, do cara que eu nunca vi na vida, e que estava torcendo para o outro jogador do outro lado, e dali eu ouvi alguma coisa, sei lá, se era um verde da nossa bandeira, eu falei, ah, está dando sorte, vamos lá, é uma música que vem na cabeça, e a gente vai testando opções, que nos dão, primeiro, esse alívio, para trazer uma confiança, e a partir daí, que começa a chegar a felicidade, a alegria, são processos também da vida, ah, hoje eu vou animadão, vou acordar, pô, pera lá, se eu acordo mais calmo, tranquilo, eu preciso estar confortável, no sentido de, confiante, preciso estar seguro, e aí, a partir daí, movimentar, botar a minha energia para fluir, e para encontrar, aquela adrenalina, poxa, que legal, a satisfação, então, esse processo, ele pode ser muito distinto, dependendo do tipo de pessoa, da timidez, da forma de relacionar, inúmeras maneiras, e aí, a gente pode até, falar um pouquinho dos jogadores, assim, para fazer uma parâmetro, ver o Federer, jogando com, então, os dois opostos, assim, um que nem mexe o cabelo, mal respira, e diz, opa, está acordado, ele ganha todo mundo, para ficar indo dormindo, e o outro, que mexia com a torcida, fazia, botava todo o sentimento, a emoção, toda na quadra, então, cada um tem a sua forma, ele também usa, os movimentos dele, e as fórmulas, como o Nadal, para encontrar, essa sintonia, harmonia, a convicção, a confiança, e depois a realização, e satisfação, é esse processozinho, que é quase que rítmico, da música, que tu vai compondo, e ele precisa ser feito, e testado, em tempo real, onde é que eu posso tirar energia, de tudo, cara, de tudo, do meu vizinho, da música, de fazer comida, de varrer um pouco a casa, ah, poxa, mais cansativo, mas tudo bem, então, tenta outro, faz uma outra, de fazer um exercício, de sair para correr, de uma ligação breve, tem muitas maneiras, de a gente encontrar, apoio, qual que é o mais, o mais forte, depois que pega, normalmente, as pessoas, né, quando tu olha para alguém, o cara olha para ti, e fala, ah, vamos vencer, um parceiro de dupla, que eu jogava com o Jaime, olhava para ele, parecia que a gente era uma coisa só, jogando um, e o pensamento já fluía, de um lado para o outro, dentro da quadra, 10 mil pessoas ali, primeira vez que eu escutei, Ale, Guga, de repente, eu estava voando na quadra, é um negócio absurdo, a pessoa tem, o ser humano, essa capacidade, que ela é gigantesca, como acessar isso também, de diversas formas, pô, liga para alguém de manhã, dá um toque, hoje em dia, a distância, nos dificulta, em uma série de episódios, a tecnologia nos beneficia, em outros tantos, que, eu preciso testar, eu preciso, sair do meu, né, da zona, de conforto, eu preciso, pelo contrário, desconstruir, e ver onde é que está de novo, a alegria, a beleza, o gosto, aquela sobremesa, né, ai, que delícia, onde é que eu encontro isso? É, em alguns momentos ali, um mundo novo que aparece, a gente teve uma vertical que parecia, tudo bem, está normalizando, ai, já está chegando a hora, opa, de novo, o que nós vamos fazer? É olhar e falar, caramba, estava tão perto, poxa vida, ó céus, se eu cheguei perto, agora vou, na próxima, eu vou chegar lá, eu já estive do lado, agora eu vou, vou ultrapassar, e vou, e vou cruzar, cruzar na frente, então, nesses dois, sempre o copo meio cheio, meio vazio, eles fazem parte da nossa vida diariamente, eu posso estar reclamando por um motivo, e olhar para o outro lado e falar, caramba, tenho que agradecer, posso estar desesperado, também, alguns assuntos, e vejo ali uma notícia, poxa, estou bem, isso, eu vejo que é uma base que, primeiro, vamos entender bem, hoje o que eu tenho, como estou, e as reais capacidades, eu ando, eu faço as minhas coisas, eu tenho independência, eu penso, eu estou vivo, o que hoje é de benefício, e a partir daí, começar a encontrar esses gatilhos, que são exercícios, a gente se exercita, para chegar lá dentro da quadra, e se convencer, durante cinco horas, ou o tempo que for possível, todos os dias da semana, de que é o melhor jogador do mundo, pô, é um negócio brutal, é uma coisa que parece insana, mas, a repetição, e botar a garrafa no mesmo lugar, e o Nadal bota aqui, bota ali, está fazendo com que ele vá, talvez vencer o 15º Roland Garros um dia, eu falo, não é, por quê? Porque ninguém tem, a vontade tão grande, a determinação, tamanha, de fazer aquilo, 24 horas por dia, o cara se esgota, e fala, não aguento mais, e ele faz 25 horas por dia, ele vai um pouquinho mais além, e mostra que é possível fazer, e nessa maneira, eu vejo que, a esperança, o, esse respiro, de depois, começar, né, a conseguir, visualizar, a alegria, o sorriso, a beleza, é teste, é fazer, é fazer, da uma forma mais simples possível, e se encontrar aí melhor, a gente tinha com guia em casa, tinha de bandeja, muita gente pensa, pô, um irmão deficiente, meu Deus do céu, que loucura, que sofrimento, era um banho de alegria na nossa casa, era um, ele pegando a colher, botando na boca, era mais do que eu levantando aquele troféu de Roland Garros, que prêmio que é esse também para a gente, ah, é só sorrisos, poxa, claro que não, é trocar fralda, é convulsões, é ir para o hospital correndo, é querer vê-lo falando, é escutar o seu raciocínio, poxa, essa, tudo bem, quem sabe amanhã, a gente ainda pensava, mas o que eu tenho aqui, já me dá muita gratidão, eu preciso ser grato, principalmente se hoje eu estou aí vivo, pronto para colaborar, saudável para fazer o meu ofício, com a minha família preservada, então, como eu falei no início, tem que agradecer imensamente, todos os dias, o tempo todo, e todos nós, seguramente, em algum momento até agora, ou na atual ocasião, como comigo, tem uma pessoa muito próxima, num estado de vida ou morte, às vezes, de um dia para o outro, e cara, melhorou tanto, que bom, puxa, agora de novo, caramba, está entubado, e sem notícia, e para onde é que vai, é, é, denso, né, é dolorido, é doído, é, é complicado, mas é, é parte da nossa vida, então, como que eu consigo visualizar, o que hoje eu tenho, de benefício de entrada, o quanto normal antes, eu precisava ser mais grato, que tanto faz, ah, pô, há dois anos atrás, pô, estou reclamando até do trânsito, aí hoje, não tem trânsito, mas eu reclamo do, outra coisa, que é pior, ah, pô, que saudade de reclamar do trânsito, é assim, é assim, a gente cai nessas, nesses gatilhos também, de que, pô, lá, e não, ah, treinar agora, pô, já estamos aqui, já chegamos lá, já sou número um, já, pô, dá um tempinho, e, de alguma maneira, ele me conhece, e aí, entre nós, os colaboradores todos, que, que tem relação, e, também, as pessoas que estão ouvindo a gente, com os familiares, com os amigos, é um toquezinho aqui, de querer despertar o cara, de repente, a gente já recebe de volta, sem, sem perceber, sabe, vem um estalo, assim, pô, mas aquele ali, ah, legal, já me trouxe, a motivação, para aquele dia, e, 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 nesse processo, do menor para o maior, nesse meu minuto, nesses meus 30, na hora, no meu turno, na diária, e aí vai para um, estica para um semanal, e dá, e é normal as oscilações, caramba, hoje está tão, hoje está tudo tão difícil, pô, para o Federer, tem dia que está tudo muito difícil, para o Nadal, também, tem dia que, ele tem que carregar, 50 vezes o corpo dele, só que, que ele faz, e já descobriu faz tempo, né, por isso que, é tão brilhante, ele pega e tenta carregar os 50, ele já sabe, ele já descobriu, e essa é uma, uma, hoje, uma, uma clareza que, por mais difícil que seja, nos favorece, a gente já sabe, da realidade brutal, que é eminente, e real, então, daquilo ali, o meu esforço, automaticamente, o nível de cuidado, a atenção, os critérios, a disciplina, precisa chegar, lá em cima, eu preciso, de, de, perfeccionismo, sabendo que, ele, é inexistente, e ao mesmo tempo, buscando, e querendo, construir isso, de uma forma contínua, contínua, com tranquilidade, um passo mais, um pouquinho, além, o 30% a mais, que o Larry falava, vai, 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 cavalo, vai, cavalo, pô, não aguento mais, 30% a mais, e aí, eu percebi, na quadra, que é assim mesmo, pô, eu, pô, mas eu não aguento mais, Larry, vou desmaiar, ele ainda brincava comigo, antes de desmaiar, eu vou morrer, Larry, vou morrer, não, a gente morreu demais, pô, aí, aí não dá, e o nosso cérebro, vai dando, as, as respostas, de que, poxa, mas como é que eu estava, cansado aqui, estraçalhado, e, e estou pulando, mais um minuto que seja, isso é diferente, então tem, tem, tem algumas, soluções, e atalhos, que eu, que eu desconheço, e claro, que servia para a gente, especificamente, é muito pessoal, né, de cada um, às vezes, é uma música tal, lá em Roland Garros, era a música do Gol Zaguinha, o que é, o que é, que a gente botava, naquele momento, são coisas que podem ser variáveis, em determinadas semanas, tinha assuntos, por exemplo, que eu também evitava pisar na linha, que me deixava bem coordenado, bem atento, nos meus movimentos, aí, consequentemente, eu sei que eu estou, disciplinado, estou com uma entrega muito alta, e vem um conforto, do que eu, poxa, a satisfação e orgulho, que eu estou cumprindo o meu papel, né, que eu estou fazendo o máximo que eu posso, e aí, esse impulso, ele já, é, vira algo cíclico, então, esse, o teste, e, e buscar, nas ações mais simples, algo que, que traga, o alívio, a, a tranquilidade, mas, dentro de uma, de uma inquietude, né, dentro de uma, de uma busca, de um, de um, descobrimento, e aí, a partir daí, ter, um brilho diferente, no olhar, que nos leva, a, em algum momento, pode ser, a questão de horas, e não mais, não é mais do que semana, normalmente, até, no próprio dia, a gente enxerga, já, pô, legal, valeu a pena, é, isso valeu a pena, hoje valeu a pena, e anota lá, pô, anota, eu sou ruim de escrever, eu não botava nada, mas, eu deixava registrado no meu coração, a memória, agora é pior, mas na época, era boa nota lá, isso, isso serve demais, é isso, o, o, da experiência que eu tenho também na quadra, assim, o sentir, perceber, ele, ele é memorável, no sentido de eternidade, ele carimba, procurem sentir isso, de onde vem essa, a satisfação, do empenho, do, do, das tarefas, do dia a dia, pô, encontrei, repita, ah, mas ficou meio engessado, mecanizado, vai para um outro caminhozinho, busca, dobrar a esquerda, direita, na frente aqui, mas o processo já sabe, já encontrou a linha de chegada, aí Guga, pô, é mais difícil ser número um, ou chegar a número um, ou ficar número um, né, é mais difícil chegar, ou ficar número um, eu sempre respondo, cara, para chegar a número um, tu não tem nem ideia, onde tu vai, não sabe nem se é possível, se não é, se, o que que é isso, depois que tu vê, que existe, que é possível e fez, para repetir, é mais fácil, ah, então é fácil, não, é mais fácil, é menos difícil, talvez, é muito difícil, eu diria, mas é mais fácil, do que o chegar lá, porque tudo que a gente desconhece, é apavorador, é apavorador, eu fico ali, meu Deus do céu, o que que é, mas será que existe, a gente não sabe, são dúvidas constantes, e esses questionamentos, mexem muito com a nossa confiança, com as convicções, quando, eu entendo, percebo, sinto, poxa, eu sei, vou ficar eternamente número um do mundo, claro que não, não existe isso, mas, lidar com, com essa figura, estar naquela situação, já me é, mais, confortável, mais, lúcito, e isso facilita, obviamente, o processo, o difícil, nessa questão, é manter a motivação, ficar ainda querendo, buscando, é difícil, e é muito pessoal, há quanto que os caras querem, hoje em dia, eles querem mais do que nunca, hoje em dia, os três ali, Djokovic, Federer e Nadal, eles querem, porque querem, porque querem, um puxa o outro, e essa motivação, está fazendo, a gente observar, talvez, os três maiores tenistas, de toda a história do tênis, jogando entre si, nos últimos 20 anos, e vencendo tudo, como que isso aconteceu? Só por causa dos três? Se tivesse um, ah, não, mas pô, agora eu sentei, já deu, já deu, mas eles sabem tanto, fazer aquilo, já conhecem tanto, que é um desafio, que ela é, pô, sensacional, é algo formidável, é uma recompensa, assim, um privilégio, uma dádiva, né, de, de, deixar isso, de presente, para todos nós, que, pô, precisa ser, bem aproveitado, essas situações, e, e, é o que eu falo, dessa capacidade do esporte, que a gente percebe, no nível de competência, de, perfeccionismo, de performance, que eu, que eu queria dizer, para, que um ser humano, é capaz de fazer, o caminho, é esse, que a gente está repetindo, a hora inteira, praticamente, trabalho, dedicação, convicções, equipe, é, uma união, de, de forças, e, e de energia, de pessoas, em conjunto, é, que é, a vontade, maior do que qualquer um, sempre, perseverar, sempre, um fôlego extra, eu, eu vi um vídeo, esses dias aí, quero ver até, eu ia até passar para o pessoal, da equipe aqui, que um, é um menino, bem deficiente, que ele tem praticamente, só, da barriga para cima, que é um vídeo, que é, a legenda, se não me engano, é, desistir, não é uma opção, e ele, se declara, hiper, super feliz, realizado, e que traz, essa realidade, para a gente, se, deparar, eu não tenho, essa opção, eu preciso continuar, eu, é isso que faz a diferença, é aí, que vem o Federer, o Nadal, os campeões, e, e, e os tantos, heróis que o Brasil tem, que são pessoas que hoje, vivem aí, imagina, pegando três ônibus, com risco, para todo mundo, numa casa apertadíssima, se é que é dele, ou é emprestado, embaixo, de um barraco, ali, de, alugado, ou, poxa, sobrou aqui, um, um cantinho, e vai lá, e dá conta do trabalho, volta para casa, ainda atende os filhos, e, poxa, como é que eu cuido, daí, boto a minha máscara, consigo ter a minha atenção, cara, esse cara é um herói, esse aí, bota a Federer, Nadal, no chinelo, essa pessoa, é simplesmente formidável, e, hoje em dia, tem milhares, milhões de brasileiros, que convivem, com essa realidade, chega em casa, ainda falta comida, e amanhã, eu vou de novo, não, 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 não dá para parar, não é uma opção desistir, às vezes, infelizmente, nessa hora, é o que, é o, a única realidade, e a pessoa, mata no peito, segue em frente, então, o quanto que nós temos, de privilégio, o quanto nós temos, já de benefício, e que isso precisa, principalmente, hoje, ser, mesurável, ser, bem, absorvido, pelo, pelo nosso, sentimento, pelo nosso coração, pela, por todos os nossos sentidos, para me dar, a, a plenitude, de, de ter a garra extra, e ter a, a força tarefa lá, dos 30% a mais, dos 1000% a mais, eu, eu vou fazer, porque eu já estou na vantagem, cara, mas está caindo, está, está tudo ruim, está tudo ruim, mas, mesmo assim, eu estou na vantagem, caramba, mas é impossível, hoje, foi, hoje, foi o, o impossível, hoje, que aconteceu, né, uma pessoa pode ter, a pior, momento das suas vidas, como foi a nossa pequena lá, uma perda, do seu próximo parente, hoje foi impossível, amanhã, um pouquinho menos, e assim, é um caminhar que, ele fica muito difícil, muito doído, mas, que é necessário, aí, a estar dentro, para a nossa turma, hoje, da genial, com o cuidado necessário, com as pessoas entrelaçadas, com o objetivo em comum, num grupo já, de mais, de centenas, de pessoas, isso já é um privilégio nosso, é, isso, hoje, vale demais, pessoal, precisa-se, levar em consideração, ciente das tarefas, do desafio, dos apertos, das dificuldades, acima disso tudo, acima, hoje, eu tenho, a minha oportunidade, as portas estão abertas, para mim, se eu quiser, ficar chorando, pitanga, e reclamando, também dá, também dá, mas, ali, eu tenho a minha chance, eu recebi uma raquete de tênis, muito cedinho, o pai botou na nossa casa, e, ali, a luz brilhou, a chance disso acontecer, era, minúscula, era, talvez, na quarta vírgula, no quarto dígito, depois da vírgula, isso, teve, apareceu, e, por isso, para a gente, é tão gratificante, é, é emocionante, e, é necessário transmitir, essa esperança, a vivência, porque foi assim, foi, também, aos trancos e barrancos, às vezes, e teve momentos, lindos, maravilhosos, ao longo do caminho, sem, sem nada, dali de trás, sem nada, é aqui, correndo pelas tel, brincando, com o Gui, com a mãe, e se acidentando feio de carro, e, de repente, por correndo, levar o Gui no hospital, e, no outro dia, a gente se abraçado de novo, isso, isso faz parte da nossa vida, um momento como esse, atual, é único, durante tanto tempo, às vezes, nem é um pico, de, de dificuldade que aparece, mas, ele vai arrastando, vai te levando, aos banho-maria, e, pô, eu não vou largar, eu vou ficar por perto, caramba, não aguento mais, como eu consigo observar, o que eu tenho de bom hoje, o que é, benefício, o que, me faz sentir bem, e que é, de alguma forma, um privilégio, perante a milhões de brasileiros, tem mais de metade do Brasil, aí afora, para cima, isso é fundamental, a gente deixar, dentro do nosso DNA, dentro do nosso corpo, para poder batalhar, poder, porque o cenário, ele é, doído, doloroso, e temeroso, lá, hoje, em qualquer rotina, para uns, é extrema, é na maior dificuldade possível, para outros, e aí, me incluo, nem tanto, a gente tem espaço, tem privilégios, tem conforto financeiro, segurança, para poder lidar com isso, com uma forma, bem mais agradável, mas, todo mundo sente, um pouco, e da mesma maneira, pode, tirando, a turma, que está muito, no limite, e realmente, vive o desespero, de vida ou morte, eu tenho algum benefício, eu tenho minhas pernas, tenho meus braços, eu tenho minha cabeça, eu posso fazer, aquela frase, que a mãe, sempre trazia para a gente, eu quero, eu posso, eu faço, o pior dos caminhos, ficou tudo torto, mas eu quero, eu posso, eu faço, e assim, eu vou até o fim, eu estou vendo, que o nosso tempinho, está batendo, está batendo, no gargarejo, de uma hora, que eu já estou treinado, para esses lives, eu saí da hibernação, eu estava mais de 100 meses, sem live, eu acho, é mesmo, eu estava com saudade, de conversar, nem cortei mais o cabelo, me pegava desprevenido, mas está ótimo, poxa, foi um prazer enorme, eu falo isso, primeiro, em nome da Genial, e dos colegas aqui, da Genial Investimentos, que é um prazer, uma honra para nós, ter você aqui, na nossa equipe, digamos, que é o nosso embaixador, é muito legal, foi muito obrigado, você vir conversar com a gente, nós colaboradores da Genial Investimentos, e obrigado também, para a gente poder abrir isso aqui, para toda a galera do Instagram, porque a gente viu, que ia ser uma coisa, super legal, para todo mundo, que pudesse, ouvir, mil mensagens de gente, com muita saudade, de você, mandando muitas declarações, de amor, em diversas línguas, e isso é bom, para a gente ver, realmente, como você falou, como a gente é privilegiado, de ter uma pessoa como você, por perto, e ter essa energia boa, então, eu queria que só, que você deixasse a mensagenzinha final, aí, porque a gente pensou tanto, em Guga, eu fico lembrando, Dona Alice, é uma graça, a mãe do Guga, a mulher deve bater por aqui, assim, no Guga, ela é pequenininha, ela é mentira, ao vivo, ela fica gigante, mas ela é uma gigante, isso que eu ia falar, porque além de ter criado os três meninos, ela ainda está aí, à frente do Instituto, e a gente falou muito, das pessoas ficarem mais solidárias, depois da pandemia, e a gente vê que na prática, às vezes, isso não acontece, vê aglomeração, vê festa, vê isso, vê aquilo, eu queria que você desse uma palavrinha final, como é que a gente pode ser um pouco mais solidário, e levar isso para a vida, agora, está até meio batido, o negócio do novo normal, mas vamos nos inspirar um pouco na Dona Alice, em você, no Rafa, para a gente poder ser um pouquinho melhor, ser mais solidário, é ou não é, Guga? É, e aí eu trago o exemplo principal, para mim, que é da minha avó, que até os 94, ela tentava fazer um pouco melhor todos os dias, independente da tarefa, do assunto, da profissão, e do sonho e desejo, mas cada dia, se fosse para lavar a louça, ela tentava fazer o melhor possível, e amanhã, um pouco mais caprichado, e isso nos leva às conquistas, é aí que a gente alcança, uma recompensa, que jamais podia imaginar, e é dessa forma, que a gente, vai melhorar, eu cuidando do espaço, que eu tenho a responsabilidade, e que é dali fazer o máximo, a frase do atleta, que todo mundo está acostumado a ver, no final do jogo, pô, eu fiz o meu melhor, ah, legal, é simples, mas é isso, fazer essa tarefa, ela apesar de simples, ela é extremamente delicada, requer cuidado, atenção, disciplina, um foco, pertinente, cíclico, de rever as questões, e tentar, poxa, mas onde, que dá para o detalhezinho aquele, com um pouco mais de carinho, quem sabe, assim, a gente vai ter, respostas, e, uma recompensa, muito mais saborosa, sem sombra de dúvida, eu fico feliz, porque, aqui dentro, a gente está, trabalhando dessa mesma maneira, eu lembro que lá atrás, e, e foi, na época de Roland Garros, o Rodolfo foi a Paris, a gente começou a conversar, poxa, o plano, o sonho, dá genial, cara, na sintonia, que a gente conversou, foi essa, pô, vamos fazer algo, ah, sensacional, beleza, mas com o pé no chão, cuidar do básico, fazer o simples, direito, e cada vez melhor, um dia atrás do outro, pô, e aí, a primeira vez que eu estive aí, com o André, com toda, toda a equipe, botando o pessoal, para vibrar junto, para, porque, na minha parte, é mais simples, né, eu vou lá, converso com as pessoas, transmito essa energia, pô, legal, mas fazer a tarefa do dia a dia, ir lá para a quadra, né, trabalhar incessantemente, querendo construir o mais e mais e mais, são vocês que estão fazendo aí, e nós chegamos a um ponto, tão memorável, que traz orgulho, que traz satisfação, de fazer o justo, de fazer algo, que é impactante para as pessoas, e com esse, com essa vontade, com o carinho, com a garra de querer fazer, o Motinha, eu vi Legas, eu estou lá todo dia, eu vejo eles lá, o Motinha tem o meu coração, né, se empolga, já sai falando, exatamente, e isso, pô, eu acho que é brilhante, sabe, fazer parte de algo, que a gente se sente tão próximo, que tem essa sintonia, que entrega para as pessoas, aqui uma solução, muito mais viável, oportunidades, e com carinho, com paixão, com amor, esse é o caminho, é isso que nós precisamos também, no dia a dia, ah, mas tal fulano, esquece, esquece, esquece assim, o planeta, os horizontes, a cidade, o meu, vou focar no meu, um pouquinho o celular, a internet, assim, as coisas que estão pirulitando, aqui, ó, o meu jogo, qual é? A, B, C, D, é aqui que eu estou preparado, e eu vou chegar até a letra Z, nessa semana, beleza, pum, 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 passei por tudo, ah, vou rever, porque dá para fazer melhor, mês que vem, começo de novo, então, a mensagem, no, no fim da linha, ela é repetição, muita vontade, o querer que nos domina, a paixão, e, e essa entrega, de que isso é a coisa mais importante, hoje, agora, e, eu espero, e já sei, que a minha recompensa, ela, ela é, imediata, é assim que eu encontro a felicidade, aqui está o meu prêmio, depois do que vem pela frente, 2022 vai chegar, eu falei, vai estar lá, vai estar lá, os dias são contados, aí o calendário, daqui um ano vai chegar, se eu fizer, tudo isso aí, todo o meu beabal, 50% disso, olha, 2022, será um espetáculo, ah, tomara, então é que não estou assim, deixa eu só passar a legenda, para quem não sabe, Rodolfo, que o Guga falou, é o presidente da Genial Investimentos, André, é o nosso chefe, é o nosso chefe, E o Villegas e Motinha, a dupla dinâmica do Morning Call, todos os dias, às 8h40, no canal do YouTube, você não perde, né Guga? Não, estou direto lá, já estou ali, volta e meia, estou cornetando eles, já falando, opa, manda a dica boa, já estou esperando, é isso aí, mas é bacana que, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, né, e entendendo um pouco, desse cuidado também, no assunto financeiro, que nos leva, a uma condição, e uma, e diversas oportunidades futuras, que são formidáveis, para mim, sempre foi uma parte, para o Rafa cuidar, e eu, atrás das bolas, e aí hoje, com esses cabelos brancos, me toca a mim, como dizem os alienígenas, me toca a mim, aí eu estou, aproveito para aprender, né, com os especialistas ali, estou sempre aprendendo. Maravilha, Guga, muitíssimo, obrigada, não vamos ficar mais tanto tempo, sem fazer essa nossa conversa, né? Estou à disposição, aqui em Floripa, estou à disposição, só coordenar com as crianças, tá? Aí tu liga para a Mari, pega o aval dela, de manhã tem aula online, para cá, para lá, Luiz Felipe, a Mari Augusta, libero, eu fico à disposição de vocês, tá joia, super obrigada, meu querido, então que a gente não demora em se ver pessoalmente, não sei se, bem, depende da pandemia, mas que a gente se encontre aqui online, e que a gente possa dividir com os colegas da Genial, e também com todo o nosso público aqui do Instagram, a sua presença, a sua energia, a sua alegria, obrigada, viu? Perfeito, beijão para todos aí, valeu, tchau, tchau. Ah, Luga, antes de ir embora, queria lembrar você e o pessoal que está nos assistindo, a gente vai ter dois eventos agora nas próximas semanas, no dia 22, o evento As Novatas da Bolsa, é tudo online, e tudo 100% gratuito, 100% online, dia 22, As Novatas da Bolsa, que vai ter, essas empresas novas que entraram, que fizeram IPO recente, que são ótimas oportunidades de investimento, então a gente vai falar dia 22, quinta-feira da semana que vem, na outra quinta-feira, vai ser o Crypto Summit, que é mais um mundo para a gente desbravar, aí, Luga, a gente aprendendo aqui de investimento, mais uma apostila, mais uma apostila, que é o evento das cripto, vai ser sobre criptomoedas, esse eu vou ter que assistir com a maior atenção, que eu também estou no aprendizado, a vantagem é que a gente já recebe tudo mastigadinho por ele, esse negócio de investimento, ele já fica na cara do gol, aí fica fácil, é só querer fazer. Então, quem quiser participar, gente, então, eu vou deixar, nas redes sociais da Genial Investimento, aqui no canal do Instagram, tem muita informação sobre isso, tem o link que você pode se inscrever para esses dois eventos, Novatas da Bolsa, dia 22, Crypto Summit, no dia 29, como diz, evento 100% online e gratuito, todo mundo convidado, você também viu, Luga, acha aí um espaço na sua agenda. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.